A Câmara Municipal sediou um encontro em memória dos 40 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog Rose Nogueira, que trabalhou com Vlado e também foi presa durante a ditadura falou sobre a época e relembrou o último encontro com um amigo, que acabou morto pelos militares Já havia sinais, entende? Já havia sinais de que isso, não a morte, mas pelo menos a prisão poderia acontecer Estiveram presentes no evento a vereadora Sely Regina da Cruz, representantes de sindicatos e o casal Sérgio e Vera Nicoletti, que também foram presos durante o regime militar No encontro, foi lançado o projeto Centro de Memória da Luta contra a Ditadura coordenado pelo Sindicato dos Servidores Municipais e que tem como objetivo manter viva a memória dos rio-pretenses que lutaram contra o regime militar Música